Música Ai que vontade de ir pra praia, já passou Ai que vontade de ir pra praia, já passou O verão está chegando, as novinhas estão dançando, descendo de fio Olha que mina gostosa, mulher maravilhosa Imagina ela fazendo guarda de sensacional Imagina ela fazendo guarda de sensacional Olha que mina gostosa, mulher maravilhosa Bem forte Imagina ela fazendo guarda de sensacional Olha que mina gostosa, mulher maravilhosa Deixa o jeito então MC Davi Onda sonora, Zalote, Jay Pereira Tamo junto, cachorro Tamo junto, pesadão Muita energia positiva Vem assim ó, bem forte Vai Já nem fala na sua casa Já nem fala no seu quarto Vou seguir na barata Nem ligar pro que eu falo Se entrega pra dança Esse corpo ligado Sabor da balança Empinócio e sarradão O refrão é fácil Quem souber ajuda aí ó Essas ondas sonoras que fazem ela jogar essa funabria É Olha a sonora que faz ela jogar essa funabria Olha o rap 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 Aí família, coloquei alguns taranás e agora vamos caminhar, essa daqui tem, taraná fez Escuta esse outro taraná que vem nessa música aqui ó Olha o taraná como tá diferente nessa aqui ó